Não dá para convencer a todos. Tem alguns que eu, inclusive, abro mão de convencer. 1% dessa elite econômica, eu não acredito exatamente que eles considerariam as medidas que nós defendemos boas para eles. No momento que nós estamos, e aliás, numa sociedade dividida e polarizada, não é possível governar para todos. Nós queremos enfrentar interesses, interesses poderosos. Nós queremos governar para os 99%. Essa é a nossa decisão. Governar para os 99% significa enfrentar os privilégios do 1%. Eu tenho uma relação de muito respeito e muita admiração pelo Lula. Uma relação política, uma relação pessoal, que se expressa também na nossa indignação com a injustiça, com a violência que está sendo cometida contra ele nesse momento. Tenho também algumas diferenças políticas, críticas a limites que os 13 anos de governo de PT tiveram e que eu nunca me furtei a falar para o próprio Lula. Primeiro, eu sou o candidato mais jovem da história do país a disputar a presidência da República. E alguns perguntam, já vi muita entrevista, bom, mas você é tão jovem, nunca teve experiência política parlamentar. Olha, se experiência político parlamentar fosse credencial para governar o Brasil, o Temer seria o melhor presidente da nossa história. Porque está fazendo isso há 50 anos e é um desastre. Eu prefiro fazer campanha com chinelo rasgado pelo país do que perder coerência e ser financiado por empreiteira, por banco, por grandes empresários. Porque isso não é doação, isso é investimento e a conta vem depois. Agora, do ponto de vista de alternativa política real, nós temos que trazer uma coisa para a mesa. Nós temos que trazer para a mesa que hoje, neste sistema político, o Brasil é ingovernável. Nós não queremos PMDB na nossa base parlamentar. Nós não queremos aliança fisiológica. Dia 1º de janeiro de 2019, se ganharmos as eleições, nós vamos apresentar um projeto de plebiscito, de revogação das medidas do governo Temer. Do retrocesso que ele produziu. Mas mais do que isso, governar junto ao povo não é um plebiscito eventual. É plebiscitos, referendos e participação para assuntos fundamentais. Toda investigação em relação à corrupção deve ser valorizada. Agora, isso precisa ser feito com respeito às garantias constitucionais, à presunção de inocência e ao amplo direito de defesa. Para combater corrupção, não pode se passar por cima da lei e dos direitos individuais. Quem é que financiou as pesquisas do iPhone no Vale do Silício? Vocês acham que foi a Apple? Quem financiou foi o Departamento de Estado, Departamento de Defesa. O Estado tem um papel chave para qualquer país, inclusive para os grandes países capitalistas, no crescimento e na indução econômica. Empresas públicas têm um papel decisivo nesse sentido. Eu acho que um dos erros que foram cometidos pelo governo Dilma, inclusive, foi fazer as desonerações de grandes setores econômicos. Isso não se reverteu em melhorias para a sociedade. O que eles deixaram de pagar impostos não deu arrecadação e não se reverteu em novos empregos. Ao contrário, fecharam postos de trabalho. Não teve contrapartida social. O caminho para estimular a economia não é desonerar setor privado. No meu entendimento, o caminho para estimular a economia é investimento público direto. Em áreas fundamentais, dei exemplos aqui de infraestrutura social, que trazem uma série de benefícios para o conjunto da sociedade ao mesmo tempo em que geram emprego. Olha, no Brasil é muito fácil ser radical. Defender a igualdade social é coisa de radical no Brasil. Qualquer um é taxado de radical. O debate político, o centro do debate político, foi levado de uma maneira tão irresponsável à direita que basta você ficar parado que você virou a extrema esquerda no dia seguinte. Eu seria oportunista se eu tivesse enriquecido no movimento. É exatamente o contrário. O que me levou ao MTST é lutar para que todos possam ter as oportunidades que eu tive. O que me levou ao MTST é lutar para que todos possam ter as oportunidades que eu tive.